Lá nasceu o boi um estrela Que quente brilhar Lá nasceu o amarelo Que quente morrer O maior mundo do mundo fora O maior mundo do mar Tem vapor cheio de amor Temor na coladeira Tem vapor cheio de amor Tem batu, tem funanã A CIDADE NO BRASIL Oitão, 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 oitão. Oitão, oitão, oitão. Oitão, 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 oitão. Oitão, 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 oitão. Oitão, 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 oitão. Oitão, oitão. Oitão, oitão, oitão. Oitão, oitão. Obrigado. 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 Obrigado.